Eu menciono que sou professora de literatura portuguesa, mas só um bocadinho, desde 2002 que coordeno o diploma do International Baccalaureate na Escola Americana e fazemos também a administração dos exames ACT e SAT, aliás somos o único test center em Portugal e os alunos de todo o país vêm à nossa escola para realizar os exames. Eu vou começar pelo American High School Diploma e os exames ACT e SAT. A nossa escola oferece os dois diplomas, portanto um aluno na nossa escola quando termina o 12º ano tem a opção de ter um International Baccalaureate Diploma ou um American High School Diploma. Relativamente ao High School Diploma os alunos têm que observar os créditos, têm que ter 27 créditos do seu Grade 9, portanto o nosso High School é do 9º, 10º, 11º e 12º ano, portanto têm que ter 27 créditos. E relativamente à entrada na universidade, os nossos alunos que pretendem ingressar nos Estados Unidos, no Reino Unido ou até na Holanda e Espanha com o American High School Diploma precisam obrigatoriamente de realizar ou o SAT, o SAT significa Scholastic Aptitude Test ou então o ACT, o American College Testing. E esses requisitos são as próprias universidades que indicam ao aluno o que é que eles pedem. A seriação é feita por eles, não é feita pelo Ministério de Educação, digamos assim, como cá em Portugal. E o aluno opta por fazer o SAT ou o ACT, às vezes faz ambos. Os exames são sempre realizados a um sábado de manhã, começam às sete e meia da manhã e o exame prolonga-se durante quatro horas, três horas e meia, mais os intervalos, portanto são quatro horas em que o aluno realiza os exames. Uma coisa que é radicalmente diferente dos nossos exames nacionais, eles têm a possibilidade de realizarem esses exames já no seu décimo primeiro ano, mas durante várias vezes ao longo do ano letivo. O SAT tem uma sessão de exames em outubro, em novembro, em dezembro, em janeiro, em maio e em junho. Portanto, vamos imaginar que um aluno está a iniciar o seu décimo primeiro ano, está a investigar as universidades, o que é que as universidades lhe pedem e o aluno sabe que, por exemplo, poderá inscrever-se para realizar o exame SAT na sessão de novembro, faz o exame em novembro, um mês depois recebe os resultados, se os resultados não forem aqueles que a universidade pede, ele volta a repetir depois, em janeiro, volta a repetir em maio, em junho e enfim, até ao próximo ano letivo. Portanto, é uma mais-valia que os alunos têm e a possibilidade de repetirem os exames. O ACT é exatamente a mesma coisa, portanto, há uma sessão em setembro, há uma sessão em novembro, em dezembro e depois em maio e em junho também. Os SATs têm duas diferenças. Há o chamado SAT General e o SAT General é composto por cinco partes. Os alunos, portanto, nessa manhã, como eu já vos mencionei, o aluno tem uma secção de Reading, uma secção de Language, uma secção de Matemática com calculadora e depois outro teste de Matemática sem calculadora e depois tem um Essay, que é opcional, e depois tem o chamado SAT Subject. Há universidades mais especializadas que poderão dizer, então, nós queremos que realize o exame de Subject Physics e o aluno vai na mesma, num sábado, realizar esse exame SAT de uma hora, é apenas de uma hora. O aluno pode fazer três exames nessa mesma sessão, pode fazer, por exemplo, Biologia, Física e Química nessa mesma manhã. Os testes são de escolha múltipla e os exames ACT, American College Testing, são relativamente diferentes porque têm uma componente de Ciências. Portanto, os alunos têm na mesma uma hora de Reading, têm Language, depois têm um teste de Ciência, têm um teste de Matemática de uma hora com calculadora e depois têm o Essay, que também poderá ser opcional ou não, conforme aquilo que o aluno decide. Uma coisa curiosa, que é radicalmente diferente do nosso sistema, e às vezes é complicado explicar isto aos pais portugueses que têm alunos lá na escola, é, não são só as notas que contam, a Universidade nos Estados Unidos e no UK e na Holanda também, que é, grosso modo, os nossos alunos, 50% da nossa população estudantil é portuguesa, mas o resto é aluno da NATO, das embaixadas multinacionais e, portanto, grosso modo, quando um pai decide investir na educação do fílico local lá na escola, é com o propósito que o aluno vá para o estrangeiro. Portanto, grosso modo, os nossos alunos candidatam só aos Estados Unidos, ao Reino Unido, agora com o Brexit a coisa está um pouco mais complicada e este ano, pela primeira vez, tivemos 50% dos nossos alunos a candidatarem-se à Holanda, à Espanha e à Escócia, também por questões financeiras, porque numa universidade nos Estados Unidos custa entre os 30 mil dólares a 60 mil dólares anuais e, portanto, não é para todas as bolsas. Mas as universidades veem as notas que os alunos têm, as classificações finais que os alunos têm no seu American High School Dress, portanto, veem as notas que o aluno teve do 9º ano até o 12º ano, veem as notas que os alunos tiveram nos SATs e nos SATs e depois há outro fator que é os outros 50%, digamos assim, que é as reference letters, cartas de recomendação dos professores, os personal statements, o aluno escreve, rediz uma carta de apresentação, porquê que eu quero ingressar nesta instituição de ensino, porquê que eu vou ser uma mais-valia e depois o processo, o aluno candidata-se à universidade no outono até 15 de janeiro, portanto, entre 15 de outubro e 15 de janeiro, candidata-se aos Estados Unidos no seu 12º ano e depois recebe também uma coisa fascinante para os pais perceberem, os meus alunos perceberem, que é as universidades começam a responder aos alunos dando-lhes conditional offers. Nós aceitamos, sim senhora, no próximo ano letivo, mas se tu obtiveres, então mantiveres as notas. Ou muitas das vezes também é uma unconditional offer, sim senhora, podes contar que foste admitido. Portanto, é um processo interessante. O UK, os nossos alunos se candidatam ao UK, portanto isto é American High School Diploma com os SATs, com os ACTs. O professor doutor Isilva estava a mencionar relativamente à moderação e à forma como os specimen papers, os alunos não saberem no nosso sistema, não saberem, não terem provas de, enfim, para poderem saber de antemão o que contar nos exames finais. Os nossos alunos nos SATs têm múltiplos exames que podem ir praticando, portanto nada, não é nada de novo, tudo aquilo que eles podem contar que vai sair no exame é aquilo que foi lecionado e não se resume, únicamente, exclusivamente à matéria do décimo, 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 segundo ano, também à matéria do nono ano, portanto obrigou o aluno de facto a trabalhar. Uma coisa que é também problemática, o colega estava a falar sobre os alunos da Coreia que é um dia inteiro, a pressão do tempo nos exames SATs que são só uma hora, por exemplo, eles têm 75 perguntas de matemática para responderem numa hora, portanto é complicado. Mas pronto, o exame de admissão, os exames SATs e ACTs são um mecanismo usado pelos Estados Unidos, há alguns alunos que pretendem ingressar no UK, também algumas universidades aceitam com os SATs, assim na Holanda como em Espanha também temos alguns alunos. Agora relativamente ao IB, que é mais até a minha área de trabalho como coordenadora, o IB Diploma, só para vos dar uma breve introdução histórica, é um programa que surge na Suíça, é um International Baccalaureate, surge inicialmente em 1968 com sete escolas internacionales, que tinham o problema de flexibilidade do seu grupo estudantil, ou seja, um aluno poderia estar este ano a residir, porque a família estava a residir na Suíça, mas depois amanhã mudava-se para a Itália, mudava-se para a França, então decidiram criar este International Baccalaureate, que não tem base em nenhum currículo, em nenhum programa de um país em específico, e a forma é que começaram com sete escolas em 1968 e desde a semana passada os últimos dados indicam que nós no próximo ano letivo já haverão 4.800 escolas a nível mundial que têm o International Baccalaureate nas suas escolas. A Keisel, a Carlucci, começou a introduzir o IB Diploma em 1998 e é um programa rigoroso, é um programa pré-universitário, o aluno quando termina o Grade 10, o décimo ano, e me diz que pretende fazer o IB Diploma, já sabe de antemão que é um programa que vai exigir bastante a nível letivo e a nível extracurricular. O IB Diploma compreende seis disciplinas, a ideia é que o aluno não se especialize numa área só, mas que se especialize em várias áreas, o aluno obrigatoriamente tem que ter uma língua mãe, tem que ter uma segunda língua, tem que ter uma disciplina dos chamados grupos sociais, o experimental and societies, pode ter por exemplo economia, business, ou por exemplo pode ter psicologia, ou geografia, ou sociologia, enfim, tem que ter uma ciência obrigatoriamente, tem que ter uma matemática e tem que ter uma arte. E portanto o aluno tem estas seis disciplinas e para além disso, para ser bem sucedido, porque o programa é de dois anos, a matéria compreende os dois anos letivos, o aluno tem que fazer o core, tem que fazer um TOK, um extended essay e um CAS. Um TOK é aquilo que para enfim, seria uma disciplina de filosofia, digamos assim, é uma disciplina transversal que eles têm como disciplina, têm que realizar uma apresentação, têm que escrever, redigir um ensaio, um extended essay é uma mini monografia de 4 mil palavras que eles têm que redigir também num tópico, numa disciplina que o aluno decidiu e que tem. E o CAS é onde entrou este curricular, o CAS significa Creativity, Activity and Service e portanto os nossos alunos têm que ter uma atividade desportiva, os nossos alunos têm que fazer ocupar em várias atividades de serviço e isso exige-lhes bastante tempo, portanto o aluno não sai da escola às 3h45, que é quando os nossos alunos não têm tardes na manhãs livres, portanto é das 8h20 às 3h45 e eles às 3h45 ainda vão para Alcabidez, para o Lar das FIGAS ainda vão realizar projetos no SOS, portanto têm tardes muito preenchidas. Relativamente aos exames, que é aquilo que é o foco do nosso debate, no final do 12º ano os exames são nos enviados por Cardiff, que é o Assessment Center do IB, vêm fechados, eu tenho que os abrir únicos exclusivamente em cada dia dos exames, os exames demoram 3 semanas em maio, o aluno é avaliado em cada uma das disciplinas durante essas 3 semanas e cada exame é dividido em vários papers, em várias partes, uma área que é querida ao professor, que é a matemática, por exemplo, um aluno de matemática tem um exame chamado paper 1 de 2h numa manhã e na tarde seguinte tem a segunda parte do exame que também demora 2h, um com calculadora e outro sem calculadora. Esses dois exames valem 80% da nota final, portanto há um peso tremendo para a nota final do IB Diploma nos exames finais, na matemática é 80%, nas línguas é 70%, na economia é 70%, artes visuais não têm um exame escrito, mas têm sim uma exposição, o aluno tem que expor as suas obras que realizou ao longo dos dois anos, eu tenho que tirar fotografias e fazer um vídeo e enviar para um examinador para depois mais tarde dar a nota. Relativamente a como é que são feitas as classificações e quem é que corrige, portanto os exames são-me enviados e eu abro os exames, é exatamente como cá, portanto o exame é aberto em frente ao aluno, é imediatamente selado no envelope que o próprio IB me envia e é enviado para um examinador que eu não sei quem é, portanto eu envio-os para Cardiff e depois Cardiff encarrega-se de os enviar. Sei que os exames são feitos com dois anos de antemão, quando há uma mudança curricular é nos enviado o specimen paper, portanto os alunos sabem de antemão como podem contar, os alunos têm também acesso a todos os programas, têm acesso online a todo o programa curricular que lhes é exigido. Relativamente à avaliação, a avaliação é feita por dois examinadores diferentes, portanto o teste de físico-química, teste de física, porque nós não temos físico-química, temos física e química, o teste de física, a componente do primeiro exame é enviado para o examinador X, que depois dá a sua classificação e depois envia para o examinador Y, que dá a sua também classificação e depois vai para um chief examiner que diz sim senhora, está correto ou não está, ou foram muito generosos ou não foram muito generosos, portanto é um programa que os nossos alunos à partida sabem que há imparcialidade, é anónimo, portanto o aluno não sabe quem é que foi o examinador, sabe que foi o seu teste avaliado por três pessoas diferentes. Nós professores, nós professores no final da época dos exames somos obrigados a responder a um questionário sobre o grau de dificuldade do exame, se foi fácil, se foi difícil e regra geral, tem em conta aqui o nosso feedback, os alunos saem de facto da nossa escola bem preparados para a universidade, são exames bastante exigentes a nível de manter o nível do stress, porque está muito em jogo, está muito em jogo, nomeadamente no Reino Unido, o Reino Unido quando o aluno se candidata a uma universidade com um IB, pronto, falar um bocadinho da pontuação, para o aluno passar no IB tem que ter 24 pontos, cada disciplina é avaliada de 1 a 7 e o máximo que o aluno pode ter são 45 pontos, portanto é 6 vezes 7 disciplinas 42 e depois a junção do ensaio do examinador e do UK poderá dar até 3 pontos extra. Eles fazem na mesma candidatura às universidades também em outubro, de outubro a janeiro do seu 12º ano e depois as universidades aí no UK dizem assim, senhor eu aceito se tu tiveres os tais 34, 35 ou 36 ou 40, enfim, que aquilo que as tuas pessoas te preveram, que essa também é algo fascinante, que é, é pedido ao professor de cada disciplina que dê uma estimativa da nota. Envio um e-mail aos meus colegas, quanto é que achas que o Mano Lingo vai ter a portuguesa, a inglesa, a francesa, a matemática e depois é com essa pontuação que o aluno tem que procurar as universidades que, ok, portanto para Worry, que em economics eles pedem 39 pontos, eu só tenho 28, escuse-me de candidatar, porque é como em Portugal, eles só se podem candidatar, em Portugal é a 6, mas eles, em Inglaterra, só se podem candidatar a 5 cursos. E portanto isso é por vezes ingrato, porque por vezes o aluno recebe uma oferta condicional, sim senhora, podes ver se tiveres os tais pontos que tu disseste que os tuas professores te preveem, mas depois em julho os alunos fazem os exames nas primeiras 3 semanas de maio e os resultados saem impertivelmente para mim como coordenadora no dia 5 e para os alunos no dia 6 de julho e às vezes os alunos não ficam um ponto ou dois pontos abaixo e a universidade às vezes tem que ser negociada ou então posso ou não posso ingressar. Mas é muito interessante, é muito interessante porque é radicalmente diferente do nosso sistema nacional de ensino. Muito obrigada, Ana. Obrigada, Ana. Obrigada.